Quero louvar-te Sempre mais e mais quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer A tua graça conhecer Quero louvar-te Quero louvar-te Sempre mais e mais quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer A tua graça conhecer Quero louvar-te As aves do céu Cantam para ti As feras do campo Refletem o seu poder Quero cantar Quero levantar As aves do céu Cantam para ti As feras do campo Refletem o seu poder Quero cantar Quero levantar As minhas mãos A ti Boa noite, meu querido irmão Minha querida irmã Nós estamos mais uma vez reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aqui no programa Celebrando Pentecostes Todos os domingos Às 22 horas No sistema Canção Nova De comunicação Vivendo aqui Esse mês de outubro Mês missionário Mês em que a igreja nos convoca a missão Mês em que nós Em inovação carismática católica do Brasil Também convidamos A todos os grupos de oração À missão Os grupos de oração Têm também Esse grande chamado A anunciar o nome de Jesus Pelo derramamento do Espírito Santo Levar as pessoas A uma experiência de amor Ao encontro pessoal com Jesus E ao reconhecimento de que ele é nosso Deus Nosso Salvador Jesus O nosso Salvador Então nessa noite nós queremos realmente acolher a todos vocês Com muito carinho Pra vivermos as surpresas que ele tem Pra todos nós Certamente Nessa noite E que você já vá abrindo o seu coração E que você acredite Que você tenha fé Porque esse Jesus Rei Senhor e Salvador Está perto de você Então eu quero Invocar realmente O nome de Jesus Sobre esse programa Nesta noite De forma muito especial Quero acolher o Jesse Que apresenta também Esse programa conosco Ele que coordena o Ministério Nacional de Comunicação Na renovação carismática católica do Brasil Seja muito bem-vindo Boa noite Kátia Boa noite a todos vocês que estão aí em casa Nos assistindo no programa Celebrando Pentecoste Esse é um programa da renovação carismática católica do Brasil Que está mais perto do que você imagina Em um grupo de oração aí bem pertinho da sua casa Como disse a Kátia Eu sou o Jesse E faço parte do grupo de oração Sagrados Corações Lá na Arquidiocese de Literói No Rio de Janeiro Amém E o meu grupo de oração É o grupo de oração Vida Nova Toda segunda-feira à noite Na paróquia Santa Rita de Cássia Na Praia do Canto Lá em Vitória Espírito Santo Minha cidade Quero acolher também O Ministério do Grupo de Oração O Senhor é Rei Que é lá da Diocese de Santo André Boa noite Kátia Boa noite a todos meus irmãos que estão em casa Eu sou a Marilda Ele é o Leonardo E ele é o Marcelo Nós somos da Diocese de Santo André Da paróquia Nossa Senhora do Rosário Da Capela Imaculada Conceição O grupo de oração é O Senhor é Rei Amém E o Senhor coloca no meu coração neste momento Para que você abra o seu coração fazendo um pedido para o Senhor Você que ligou a televisão agora Você que ainda não sabe o que está acontecendo Aqui é o programa Celebrando Pentecostes Um grupo de oração aqui no sistema Canção Nova de Comunicação Como eu já disse Então abra o seu coração Faça esse pedido ao Senhor Durante o programa nós vamos rezar E eu tenho certeza que o Senhor te responderá Então o pregador dessa noite é o Jesse Convido vocês todos a orarem por ele neste momento Pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Que ela o cubra com o seu manto E que ele possa ser um instrumento poderoso e eficaz Da ação de Deus em nossas vidas Possa ser um profeta para nós nessa noite Vamos dizer juntos então Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Só pra Espírito Santo Sobre nós Só pra Espírito Santo Sobre nós Boa noite a você mais uma vez Que nos acompanha aqui no programa Celebrando Pentecostes Um programa da renovação carismática católica do Brasil No sistema Canção Nova de Comunicação Eu sou o Jersey E vou aqui partilhar, pregar um pouquinho da palavra de Deus Para cada um de nós Outubro, mês das missões Mês em que o Senhor quer nos enviar A fazer a diferença no mundo Se você tem uma Bíblia aí na sua casa Se você puder abrir comigo Talvez um aplicativo no celular Ou então na sua Bíblia mesmo Você pode pegar comigo O livro do profeta Jeremias Jeremias no capítulo 1 No versículo 4 E o Senhor diz assim para nós Foi-me dirigida nesses termos A palavra do Senhor Antes que no seio fostes formado Eu já te conhecia Antes de teu nascimento Eu já te havia consagrado E te havia designado profeta das nações Jeremias responde para Deus Senhor Javé Eu não sei falar Eu sou apenas uma criança E o Senhor disse para Jeremias então Não digas Sou apenas uma criança Por quanto irás procurar Todos aqueles Aos quais eu te enviar E a eles dirás o que eu te ordenar E o versículo 8 termina dizendo assim Não deverás temê-los Porque estarei contigo Para livrar-te Oráculo do Senhor Essa palavra coloca para nós Uma realidade Muito importante Irmãos Cada um de nós Foi chamado por Deus Você que está aí na sua casa Que nos assiste nessa noite Foi chamado por Deus Desde o ventre de sua mãe Deus escolheu você Desde o seu nascimento Assim como Ele me escolheu Olha que interessante Essa palavra Ela me marca muito Marca minha vida Minha história Porque eu comecei na renovação Carismática católica Participando de um grupo de oração Eu tinha 15 anos de idade Construí a minha vida inteira Na renovação Estudei Me formei Eu sou jornalista Me casei Hoje estou aqui Pregando a palavra para vocês Cada um de nós Foi chamado Por Deus Para evangelizar E a gente às vezes Tem muitos motivos Muitos motivos Trazemos muitos motivos No coração para dizer Não Deus não me escolheu Deus não me chamou Mas eu posso afirmar Para você Minha irmã Meu irmão Deus te escolheu Sim Deus te chamou Sim Ainda que o mundo Diga que não O Senhor Te escolheu Desde o ventre De sua mãe Não nos deixem roubar O entusiasmo Missionário Talvez muitos de nós Hoje estejamos Desanimados Fomos Acometidos Pelo mal Do desânimo Do cansaço Ou então Estejamos hoje Nos sentindo Indignos de Deus Para cada um Desses males Nós temos uma palavra Se estivermos desanimados Nessa noite Deus vai dizer para nós Não importa o grau Ao que chegamos O importante É prosseguir Decididamente Se você disser assim para mim Eu estou cansado Eu não aguento mais O peso da vida Dos problemas Das dificuldades Tem me consumido E gente Isso tem acontecido conosco Tantas tarefas Tantas coisas Para cuidar A casa O trabalho A família A sociedade Cobra o tempo todo Mas o Senhor Jesus Diz assim Sua palavra Em Mateus 11 28 Vinde a mim Vós todos Que estáis cansados E oprimidos E eu Vos aliviarei Talvez você diga assim Para mim Você não me conhece Você não sabe Que eu estou em pecado Você não sabe Que eu tenho Um pecado grave Cometo faltas graves Contra Deus E eu digo para você Meu irmão Minha irmã Eu também sou um pecador Quem vos fala É um miserável E o Senhor diz assim Através do profeta Papa Francisco Deus Não Cansa De nos perdoar Nós É que nos cansamos De pedir perdão Não importa a sua situação Se você está em pecado Se você não está Venha Venha para a obra de Deus Venha para a vinha do Senhor Venha comigo Arregaçar as suas mangas Vamos trabalhar juntos Pela obra Da evangelização Porque Meu irmão Minha irmã O mundo tem sede De Deus A sociedade Que nós vivemos Tem sede de Deus Se nós olharmos Ao nosso redor E aí É muito interessante Porque o Papa Paulo VI Ele diz assim Para nós Não existe evangelização Sem estar inserida Na cultura Um dos maiores males Do tempo presente É quando nós queremos Evangelizar Sem estar Inseridos na nossa cultura Da nossa sociedade Para evangelizar Para evangelizar É preciso olhar Ao nosso redor Já parou para olhar Ao seu redor? Já parou para olhar Quantas pessoas No caminho No caminho que você fez hoje Para a sua casa Quantas pessoas Precisando de Deus? E eu não estou falando De gente Estendendo as mãos E pedindo dinheiro Não É gente pedindo Jesus Pedindo vida Vida em abundância Pedindo amor Misericórdia Bondade Irmãos Nós precisamos Estar abertos A dar ao mundo Bondade Misericórdia É tempo de misericórdia Irmãos Ser missionários No tempo de hoje É dar ao mundo A resposta De que ele precisa E no mundo Que a gente vive Cercado de intolerância Onde as pessoas Se matam Por causa de racismo De problemas Múltiplos O mundo Cercado de indiferença Levar o evangelho É olhar Para o irmão Que está ao nosso lado É lutar Contra as injustiças sociais Nós vivemos Num país Que está precisando Sim De uma renovação Por completa Uma renovação Por inteira E é isso E é por isso Que nós estamos aqui É por isso Que nós fomos chamados Por Deus Para fazermos a diferença No mundo de hoje Irmãos Talvez você hoje Diga assim Eu sou um ex-católico Eu sou um ex-cristão Um ex-carismático Eu sou um ex-amigo Amiga de Deus Não existe ex-amigo de Deus Uma vez marcado Uma vez marcada Pela força do evangelho A nossa vida se transforma Por completo Se você um dia Foi chamado por Deus Para sempre Este nome Está marcado No seu coração Não existe ex-amigo de Deus Não existe ex-pregador A palavra ainda arde Nos seus lábios A verdade ainda arde No seu coração O Senhor ainda te chama Hoje é tempo De voltar para Deus Para fazermos a diferença No mundo Todo batizado É um missionário Não esqueça disso Se você foi batizado Nessa igreja Católica Apostólica Romana Você também É um missionário Você também Foi convidado Por Deus A fazer a diferença No mundo E na sociedade Irmãos E irmãs Sejamos sal Sejamos luz Porque o mundo Precisa conhecer Jesus Caminho Verdade E vida Vamos Pedir que esse Jesus Se faça presente Em nossa história Em nossas vidas Nessa noite Sopra Espírito Santo Sobre nós Sopra Espírito Santo Sobre nós Refrigera Minha alma E me faz Me fiel A Ti Nós queremos Senhor te bendizer Te louvar Te dar graças Muito obrigada Senhor bendito E adorado Sejas Porque Senhor Jesus De fato Tu és o caminho Senhor Tu és a verdade Tu és a vida Nós queremos Senhor Nesta noite Entregar O pedido Que está no coração De cada pessoa Que está nos acompanhando Senhor Essas pessoas Que estão aguardando Essa promessa Essa graça Essa graça Essas pessoas Que tem agora Uma necessidade Específica Senhor Tu sabes Qual é Senhor Essa necessidade Então eu quero Te pedir Senhor Eu quero Te pedir De todo o coração Que o Senhor 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 Realize Senhor Tudo aquilo Que é preciso Senhor Na vida dessas pessoas Realiza Senhor Essa graça Senhor Realiza Senhor É verdade o novo Que a novidade Vem A novidade do Teu Espírito O Teu Espírito Que pode transformar Todas as coisas Senhor Meu irmão Minha irmã Nós não precisamos Esperar a alegria chegar Porque ela já chegou Amém Jesus é a nossa alegria Sim E não são palavras Que são repetidas Por aí Ele é a verdadeira alegria E o Senhor Está indo ao Seu encontro Nesse momento E te pedindo Abre a porta Do seu coração Porque eu quero entrar E cear com você Nessa noite Abre a porta Do seu coração Então eu Irmão Irmã Eu te peço Nessa noite Te faço Esse desafio Abre a porta Do seu coração Para o Senhor Entrar E deixa a alegria Entrar com Ele Ele Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Abre Abre a porta Do seu coração Porque Ele já está chegando Para entrar E cear com você Bendito e adorado seja Senhor Muito obrigada E a palavra de Deus Vai dizer assim Eis que eu renovo Todas as coisas A renovação Chegou na sua casa Meu irmão Minha irmã Não simplesmente A renovação Que é este movimento Da igreja católica Mas a renovação Trazida por Jesus Cristo Através do seu Espírito Santo Chegou hoje Na sua casa Abra as portas Da sua casa O Senhor me mostra agora Mulheres Que vão abrindo As portas dos quartos As janelas das casas As portas das casas Para que o Espírito Santo Possa entrar E que possa renovar Todas as coisas Obrigado Senhor Jesus Porque o Senhor Vem renovar Famílias nessa noite Vem renovar vidas Nessa noite Senhor É verdade Bendito e adorado seja O Senhor me mostra Também o recipiente Como uma caixa d'água E a água Foi diminuindo Essa caixa d'água Foi secando Foi secando A água foi Descendo O nível Foi baixando Baixando E o Senhor Diz que É assim que está A casa de muitas pessoas A água Que sacia a sede Foi baixando de nível E essas muitas famílias Foram perdendo o sentido Foram perdendo a alegria O Senhor O Senhor diz para você Nessa noite Que essa água Voltará a subir O nível Subirá tanto Que vai transbordar Porque a alegria do Senhor Entra na sua casa Nessa noite E você verá E você verá que Já neste momento Uma alegria inexplicável Vai entrar no seu coração E das pessoas Da sua casa Que nem estão agora Nesse momento em casa E que ainda estão chegando Você vai ver A graça de Deus E a obra do Senhor Acontecer Diante Acontecer diante Dos seus olhos E eu quero te glorificar Por isso Senhor Muito obrigada Por esse milagre Por essa obra Que o Senhor realizou Nessa noite Bendito seja Senhor Testemunhe Testemunhe para as pessoas Que você conhece Depois O que está acontecendo Na sua casa Porque é na sua casa interior Mas na vida da sua família Também A caixa agora Está transbordando Da graça E da alegria do Senhor Muito obrigada Senhor Bendito e adorado seja Senhor Glórias a Ti Eu preciso apenas proclamar Cátia Algo que o Senhor Coloca muito forte No meu coração De tantas pessoas Que se sentiam julgados Até mesmo pela igreja Quero dizer para você A igreja Não te condena A igreja não te julga E mais Jesus Não te condena Jesus não te julga Se você deixou de ir A missa Ao grupo de oração A participar de uma pastoral De um movimento Porque se sentia indigno Indigno diante de Deus E dos irmãos Não há mais julgamento Sobre Ti A palavra diz Nenhuma condenação há Para aqueles que estão Em Jesus Cristo Glória a ser Se o bendito e adorado seja Vamos então cantar Exaltar o nome do Senhor Por essas graças Que Ele derramou sobre nós Neste momento Obrigada Senhor Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti Glória a Ti Senhor O nosso Deus Deus é fiel Deus é fiel Sempre fiel Para sempre fiel Creia nisso Meu irmão e minha irmã Pode acreditar Por mais que seja difícil Você dizer agora Que você crê Diz Deixa essas palavras Saírem dos seus lábios Eu creio Eu creio Eu creio Como a Beata Helena Guerra disse A respeito da pessoa Do Espírito Santo Eu creio Eu creio Eu creio E direi até o último segundo Da minha vida Que eu creio Nele O Espírito Santo Isso é lindo né E diga a mesma coisa Você também E temos congressos Mais congressos jubilares Vindo por aí né O Brasil está em festa Kátia Verdade Maratona dos congressos E você vai a todos né Kátia Imagina Glória a Deus Deus tem me dado Essa graça né Glória a Deus Um ou outro Mas 90% O senhor tem me dado Essa graça A possibilidade De repito Pela graça dele De estar presente Glória a Deus Glória a Deus Os próximos congressos Então são Rio Grande Rio Grande do Sul Né E também Mato Grosso do Sul Tata O Sul está na O Sul O Sul está no fim de semana Mato Grosso do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul O do Mato Grosso do Sul Será em Campo Grande E o do Rio Grande do Sul Será em Porto Alegre Faça sua inscrição Irmãos Eu que estou aí Nessa caminhada Nessa maratona Maravilhosa Dos congressos jubilares Eu posso dizer pra vocês Há uma graça especial Nesses congressos Há uma graça De um novo Pentecostes Então não perca Faça sua inscrição E participe Vale a pena 15 e 16 de outubro Está chegando gente 21 e 22 21 e 22 Perdão 21 e 22 de outubro Vocês que são desses estados aí É importante ficarem atentos É verdade E eu quero só dar um recadinho Que é sobre as nossas redes sociais Sobre os nossos veículos de comunicação A renovação está presente também na internet E também em revista Nosso portal é o www.rccbrasil.org.br Estamos também no facebook Arroba RCC do Brasil E no instagram RCC Brasil Oficial Entra lá e procura um grupo de oração Mais perto da sua casa Amém Amém Então chegamos ao final De mais um Celebrando Pentecostes Para honra e glória do Senhor Com toda a alegria Do nosso coração Porque Domingo às 22 A gente já fica ali Naquela Expectativa Naquela expectativa Vamos encontrar com os irmãos Foi uma alegria Encontrar com vocês Nessa noite Um abraço muito grande Uma semana abençoada Gerson Muito obrigada Por estarmos juntos Mais Essa noite Também ao Ministério de Música Deus nos abençoe E abençoe a todos vocês Até domingo que vem Estivemos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor é rei O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu Está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no mar O Senhor está no céu